três cores básicas, verde, vermelha e branca. Bom, gente, por associação, e nós já estamos acostumados, isso até com o trato, o semáforo, o farol, como você queira chamar, verde o que é? Verde é uma permissão, certo? Sempre que nós temos a cor verde, isso significa permissão. Acho que a gente pode associar essa ideia verde, permissão, uma autorização. Vermelho, opa, vermelho é uma cor de restrição, certo? Restrição. Aí você fala, e o branco? Ah, branco é paz, alguma coisa assim. Não, não, para a gente aqui, branco sempre estará associado a estacionamento. Toda vez que for branco, vai estar associado a estacionamento, tá bom? Então, verde, permissão, vermelho, restrição, e branco vai estar associado a estacionamento, tá bom? E tem um detalhe, essa verde, ela tanto pode ser uma luz contínua, como uma luz intermitente. A vermelha também, ela pode ser contínua, ou uma luz também intermitente. E a branca? A branca? A branca tem um detalhe interessante. A branca só pode ser intermitente. E aí você me pergunta, por quê? Veja, se houvesse uma luz, imagine você, uma luz acendeu lá na torre e está contínua, branca contínua, todo mundo ia imaginar, não ia imaginar que aquilo é uma luz de sinalização. Falaram, acenderam a luz lá na torre, ok, luz forte, certo? Agora, se essa luz branca está piscando, opa, isso é um sinal, tá certo? Portanto, a branca só é intermitente, não existe branca contínua. Se tiver na alternativa da ANAC, luz branca contínua, não, está fora, não existe isso. Ela só é intermitente, tá bom? Bom, então, associando verde permissão, vermelho restrição e branca relacionada a estacionamento.